Música Nós fomos comemorar hoje o aniversário do Theo Acabamos de voltar E aí agora ele vai abrir os presentes Olha isso Esse daí foi do Dindunguga Um caminhão vai brincar na areia e na terra Um caminhão E tem até um negócio dentro A pá e um rastel Legal né, olha só Então, foi uma festa só pra família O amigo Matias participou também Então o Theo ganhou alguns presentes Então nós vamos mostrar pra vocês Deixa que eu puxo Deixa eu puxo Nós acabamos de chegar, nem tomamos banho Ainda nada Voltamos da piscina E já viemos aqui mostrar pra vocês os presentes Olha, isso eu não sei o que é Vamos ver Ah meu Deus, só brincando que é um calção Calção? Ah, isso acho que foi do Dindunguga Que lindo Olha que calça linda É um short É uma calça do inverno Olha, levanta em tempo Olha que linda Vamos ver se fica linda essa calça em você Vamos ver a mãe Dá sim Nossa Muito maravilhosa Agora vai chegando o inverno Né, o Theo precisa de calças Porque as o ano passado já não servem mais Eu quero abrir, eu quero abrir Já não servem mais É isso Ah, eu acho que esse foi o Dindavani Foi sim, foi o Dindavani Né Ah meu Deus É um carro Um carro Uau Olha quantos Hot Wheels Que tira, Hot Wheels Que legal, filho Vamos mostrar aqui, olha Cinco Cinco Nossa, dá pra passar uma corrida Cinco carros Cinco Muito legal Vamos mostrar também Que o amigo Matias Trouxe uma cesta Cheia de coisa legal também, né Comidas Hot Wheels também Mãe Gominha Gominha Tem gominha Tem o achocolatado Ah meu Deus O que é isso? É um brinquedo educativo É um brinquedo educativo de números Conte e associe Olha mãe, põe lá Olha Seis balões Dois tênis Três chapéus de festinha Quatro Quatro Potas de gelatina E E Cinco lápis Que legal E daí dá pra ir E daí dá pra ir puxando Ó, o Theo já Montou esses aqui Ó Já associou esses aqui Olha que legal Eu acho que esse é da avó Ah, o avô e a avó também deram aquelas boias lindas Meu Deus do céu Da piscina Um calção Uma calça Não é calção Olha isso É uma camiseta Uma jaqueta Um moletom Uma jaqueta Tem mais Ai, eu amei Essa Ó, essa é de zíper Na frente Olha que linda Ah, essa daqui eu já tenho Lá na avó Essa daqui eu já tenho Tu tinha provado? Tu tinha provado? Não Não, isso daqui não é pra você morder, Malu Dá aqui pra mostrar no outro vídeo Olha que lindo esse moletom, gente Eu, opa Eu achei muito estilosa essa blusa É um blusão Olha, nós já compramos tamanho 8 pro Théo Pra esse inverno Esse daqui é do papai e da mamãe Que? Desafio das palavras Desafio de montar as palavras Então esse aqui eu escolhi Só a caixinha ali Porque o Théo tá numa fase, né? Na fase de aprender Ali, ó Ali, escrever Não, caixinha Então achei bem legal esse joguinho pra ele Pra jogarmos com ele agora, né? Olha aí a caixinha E aí ontem nós também já tínhamos dado esse aqui, né? Mário 3D World Bowser Fury Vamos só falar uma coisa lá assim, ó Que esse foi um aniversário diferente Não deu pra convidar todas as crianças, né? Mas todo mundo fez aniversário diferente na pandemia, né? Por causa do coronavírus Então... Olha, tem um buraco aqui Sim, nós vamos ver, ó Nós vamos ver as peças Então muito obrigada a família, né? Também ao amigo Matias Que esteve conosco Onde é que é o ponteiro? Você chega aqui em cima? É o ponteiro ou você chega aqui em baixo? Então nós vamos ter que estudar Ver como é que é Olha, olha Olha, parou E parou nenhuma palavra É, a gente vai ter que ver as regras do jogo, né? O que que fala pro pessoal no final? Pro pessoal fazer o quê? Deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber todos os dias novos Isso aí Então tá, inscreva-se no canal Ativa o sininho Pra que mesmo? Receber todos os vídeos novos Pra receber todos os vídeos novos Siga-nos nas redes sociais Beijo 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 E até o próximo vídeo Tchau Parabéns, Deus Tchau